Infelizmente, os casos de violência com crianças acontecem diariamente. Só no ano passado foram mais de 500 ocorrências registradas em Goiás. A repórter Rosane Ferraz relembra alguns fatos mais recentes. O caso mais recente é o que envolve a violência sofrida por este garoto. Imagens mostram as costas do menino cheias de hematomas. Os maus tratos foram denunciados através do 190. O autuado, que é padrasto da vítima, ele confessou informalmente a prática do crime e disse que assim agiu porque a criança estava fazendo travessura. Ela, por outro lado, embora negue que tenha espancado essa criança, disse que há dias estava vendo o corpo do filho todo marcado, mas que não havia avisado a polícia porque o celular dela estava quebrado. E que ela relata também que essa criança era comumente colocada de castigo pelo padrasto de joelho. E ela fala que o filho chorava muito, mas que ela não intervinha mesmo assim. Agora, mais um caso recente e ainda mais chocante. Mãe e padrasto são presos em Trindade, suspeitos de matar espancado uma criança de 3 anos. A vítima apresentava vários hematomas e fraturas. A mãe declarou à polícia que a filha teria caído no parquinho, mas segundo a delegada, ela acabou confessando ter espancado a filha e também o filho de 6 anos. A menina de 3 não resistiu à tamanha violência. Em Anápolis, uma mãe foi presa por queimar o corpo do filho recém-nascido. Policiais descobriram que a jovem escondeu a gravidez, depois do nascimento, deixou a criança com fome 3 dias e acabou ateando fogo ao corpo do próprio filho. O corpo foi encontrado após um animal arrastá-lo pela rua. Em Mineiros, uma mãe e um padrasto de 21 e 23 anos foram presos nesta quinta-feira, suspeitos de torturar duas crianças de 3 e 6 anos. As detenções aconteceram após o avô paterno desconfiar que os netos estavam sendo agredidos. Ele chegou a ver vários machucados nas crianças. Teria sido impedido pela mãe de ver os netos e com isso acionou a polícia. No ano passado, em Goiás, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram 589 casos de lesões corporais em crianças de 0 a 8 anos. Uma média de 49 casos por mês. Já em 2021, nos três primeiros meses deste ano, em média, a cada 36 horas, uma criança tem sido vítima de agressão no Estado.